Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao quarto encontro da novena de Natal. Ao iniciar sua vida pública, Jesus não quis ficar sozinho. Decidiu formar um grupo de discípulos dispostos a segui-lo e a anunciar com ele o Evangelho da Salvação. Jesus vivia em comunidade. Estava rodeado de pessoas que o escutavam e o seguiam. Também nós somos convidados por Jesus para segui-lo. Esse convite, se aceito com sinceridade, transforma radicalmente a nossa vida. Seguimos a Jesus quando estamos dispostos a fazer do nosso cotidiano um constante apostolado. Seguimos a Jesus quando em todas as situações do nosso dia, voltamos o nosso pensamento ao céu e nos perguntamos O que Jesus faria em meu lugar? Ser cristão é continuar a missão de Jesus neste mundo. É preciso ter coragem, pois o caminho não é fácil, mas vale a pena. Que o exemplo dos santos apóstolos nos anime, para que possamos deixar para trás tudo o que nos impede de seguir com liberdade a Jesus, nosso Senhor. No Natal, renasce a esperança e Jesus nos convida, segue-me. Iniciemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, Pai de misericórdia, aqui estamos reunidos com alegria e esperança, preparando o nosso coração para o nascimento de Jesus, vosso Filho. Ele vem ao nosso encontro para manifestar o vosso amor, curar as nossas enfermidades, perdoar os nossos pecados e nos indicar o caminho da salvação. Derramai sobre todos nós a vossa graça, para que, ouvindo e meditando vossa palavra, possamos sentir a presença de Jesus em nosso meio. Isso vos pedimos pela intercessão de Maria e de São José. Amém. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Um pouco mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago de Zebedeu e João, seu irmão. Na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Chamou-os e eles, imediatamente, deixando a barca e o pai, os seguiram. Palavra da salvação. Os fundadores de institutos religiosos nunca estão sozinhos para realizar os seus ideais. Eles entram com os projetos e a liderança, porém logo conseguem colaboradores. Só assim suas fundações podem prosperar. São Felipe Neri, por exemplo, conhecido como Santo da Alegria, viveu de 1515 a 1595. Foi padre e fez excelente missão pelas ruas de Roma. Depois fundou o Divino Oratório, onde ele reúria não só os pobres, mas também os jovens de famílias ricas e até filhos de príncipes. Os oratórios, com o passar do tempo, se multiplicaram, formando um grande número de cidadãos para o mundo. De igual modo, São João Bosco, que viveu de 1815 a 1888, começou organizando oratórios, onde recolhia pobres, órfãos e desempregados. Dava-lhes alimentação e os ensinava uma profissão. Assim começou a sua obra, que cresceu e hoje atinge o mundo inteiro. Trata-se da família salesiana de Dom Bosco. O Beato Tiago Albirione, por sua vez, fundou em 1914 a Escola Tipográfica Pequeno Operário, na qual recebia meninos em regime de internato e os ensinava a trabalhar na tipografia, para no futuro serem apóstolos da comunicação social. Foram os primeiros passos de uma obra que cresceu e atinge hoje cinco continentes. É a Pia Sociedade de São Paulo, Padres e Irmãos Paulinos, cuja logomarca, Paulus, aparece estampada em todas as suas iniciativas, editora, livrarias, faculdade, ação social. Uma pequena semente, regada pela graça de Deus e pelo zelo apostólico de um homem obstinado, tornou-se uma frondosa árvore, promissora de abundantes frutos. Para refletir, a comunidade cristã só pode prosperar se houver a colaboração de seus membros. Qual é o grau de nossa participação para o seu crescimento? Quais são as pastorais vivas e atuantes na sua comunidade? De qual delas você faz parte? Senhor e Pai de bondade, nós os agradecemos pelo encontro fraterno de hoje. Obrigado por enviardes o vosso Filho para nos salvar. Obrigado por manifestardes o vosso amor através da presença constante de Jesus em nossa vida. Nós os louvamos e bendizemos por nos amar de sempre. Perdão, Senhor, pelas vezes que não somos capazes de testemunhar a vossa infinita misericórdia. Que a preparação para o Natal de Jesus renove o nosso compromisso de amor e caridade. Abençoai as nossas famílias, nossa comunidade paroquial, nossas pastorais e toda a igreja. Dá-nos sempre paz, saúde e felicidade. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Ele nos mostre sua face e se compadeça de nós. Dirija para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Amém. Por intercessão de Maria, Mãe de Jesus e nossa, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Cristo que vem para nos salvar seja a nossa força na caminhada. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.